Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Me conta aí, me deixa nos comentários como que você tá. E no vídeo de hoje eu trago pra vocês um truque muito bom, que é pra multiplicar a tua água sanitária. É super simples, nós vamos utilizar o único ingrediente, ingrediente esse que você tem aí na sua casa, tá bom? Então bora lá, que nós vamos utilizar sal de cozinha. Esse sal aí que você usa pra temperar a comida, é ele mesmo que nós vamos utilizar. Você vai precisar de uma xícara de sal, tá? E vai misturar a 4 litros de água. Gente, é água fria. Tá dando impressão aqui do ladinho, né? Que a água tá quente, mas não é água quente não, é água fria. E daí você vai misturar esse sal com essa água muito bem. Utiliza uma colher pra você tá misturando e dissolvê-lo totalmente. Enquanto estamos misturando, deixa o joinha nesse vídeo, se inscreva aqui embaixo no nosso canal. Aproveita também pra compartilhar essa dica aí com seus amigos. Garanto que eles vão gostar de fazer essa economia também. Depois que você misturar muito bem, aí você vai adicionar uma água sanitária. Aí de sua preferência, pode ser de qualquer marca. Compra aquela mais fraquinha que tem no mercado. Pode ser, não tem problema. Enfim, a marca de água sanitária que você tiver. Aí você vai adicionar essa água sanitária, né? Esse 1 litro aí da água sanitária, nesses 4 litros de água com sal. Vai misturar tudo, gente. O bom é que quando isso aqui tiver mais ou menos 1 litro, aí você refaz todo esse procedimento, viu? Aí você nem vai precisar mais comprar água sanitária. Vai dar certo, vai fazendo aí que vai dar certo. A única coisa que você precisa diminuir é a quantidade de água. Ao invés de você colocar 4 litros, aí você coloca só 2 litros, tá bom? Aí você vai diminuindo assim a quantidade de água e também de sal. Coloca aí meia xícara de sal quando você for refazer, que tiver sobrado apenas 1 litro. E você vai continuando colocando aqui toda a água sanitária dentro aí, misturando com sal e misturando aí com a água. Depois disso, você vai pegar um garrafão aí ou várias garrafas, não sei, um recipiente. Esse aqui é de 5 litros. E vai adicionar essa água sanitária que a gente acabou de multiplicar super fácil, como vocês viram dentro do garrafão. Aqui, ó. 5 litros de água sanitária. O que vocês vão fazer agora? Você vai aí utilizar da forma que você desejar. Lavar banheiro, lavar roupa, lavar o quintal. Aqui nós vamos lavar um pano de chão, mostrar pra vocês que funciona, que dá certo. Vamos colocar aqui pra lavar um pano de chão. Tá bem sujinho e vocês vão ver como que ele vai ficar limpinho, utilizando essa água sanitária que a gente acabou de multiplicar. Você vai ficar muito tempo sem comprar água sanitária, só multiplicando aí essa que você acabou de multiplicar, que você vai multiplicar, né? Aí o pano de chão, nós vamos colocar aqui dentro pra lavar. E como mágica, vai ficar limpinho, limpinho, limpinho. E é isso, gente. Já conheci esse truque? Me conta aí qual é o truque que você conhecia pra multiplicar a água sanitária e fazer o seu dinheiro render. Me conta aí. É importante aí a participação de vocês. Então, preciso saber o que é que vocês fazem aí pra tá multiplicando aí e fazendo o dinheiro render. Gostaram do vídeo, gente? Gostaram? Me conta aí, me deixa nos comentários se você gostou. Vou mostrar aqui pra vocês o resultado, né? Mostrando aqui depois de algum tempo aqui de molho, ó. Tá vendo como que a água tá suja? Como que funciona? Vai ficar limpinho, vai dar super certo e você vai utilizar aí por bastante tempo. Tá vendo como que funciona? E é isso. Vou ficando por aqui. Beijo pra vocês. Quero pedir mais uma vez o joinha de vocês. É muito importante. É por isso que a gente pede sempre. Quero pedir o comentário de vocês. O comentário de vocês também faz toda a diferença. Faz o YouTube divulgar aí a gente esse vídeo. Faz a gente aí dar uma força gigante pra gente. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, nesse canal, o intuito do canal é compartilhar experiências com vocês. Compartilhar dicas que a gente faz na nossa casa, que nos ajudam, né? Tudo aqui que nós fazemos aqui nas nossas casas, a gente compartilha com vocês. Então, já se inscreve no nosso canal pra você não perder nada e fazer parte aqui da nossa comunidade, tá bom? Vou ficando por aqui. Beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.